Rapaz, mas o bicho tá bruto, ó. Olha aí. Nossa senhora, Franklin de Fórmula 1 aqui em Lausanne, rapaz. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ó, pessoal, estamos de volta aqui no GTA V. Hoje eu queria compartilhar aqui com vocês um modzinho bem bacana que permite que a gente restaure uma feature, né? Uma possibilidade de gameplay que foi removida na versão final do jogo. A gente já tinha visto essa possibilidade no primeiro trailer do GTA V que é a possibilidade de comprar e vender drogas aqui no jogo, tá? Então a gente vai estar dando uma olhada nesses mods aqui que adicionam essas possibilidades aqui novamente. Algumas delas até restaura scripts que já estavam pré-produzidos aqui dentro do jogo. Então a gente tem acesso a esses scripts e a gente vai estar dando uma conferida aqui, tá? Seguinte, já tá tudo instalado aqui. Vamos abrir o nosso mapa. E olha só, a gente tem novos ícones aqui no mapa. Esse aqui, ele se refere a um personagem que vai estar vendendo e comprando drogas, tá? E mais pra perto aqui assim, vai ter um personagem que vai estar vendendo apenas, né? E como consequência da gente acabar comprando ou vendendo as drogas, vai vir polícia atrás da gente. Então, a gente tem que ficar ligeiro aí. Vamos nos aproximando aqui. Sai da frente, rapaz. Tá ficando maluco, cara? Tá maluco, cara aí? Tá um pouquinho pra trás aqui, a entrada. Vamos chegando aqui. Olha aí. Olha o maluquinho escondido ali. O cara tá num lugar bem escondido aqui, ó. Já abriu o menuzinho. E aqui, a gente pode selecionar o que a gente vai comprar. E se a gente passar pra direita aqui, ó. A gente pode selecionar o que a gente vai vender. Então, bom. Eu vou comprar algumas coisas aqui. Esse tal de ácido aqui. Vamos comprar seis. Seis sacolinhas. Ó, a gente tem metanfetamina aqui. A gente só tem dois pra comprar. Vamos comprar tuta. Comprar tuta. Esse aqui eu não sei que droga que é essa aqui. Tem um nome diferentão. Vamos comprar 26 sacolinhas dessa aqui. E vamos vazar. Beleza. Então, por enquanto, nós só gastamos dinheiro. Vamos ver um jeito da gente vender. Vamos pegar a nossa Fórmula 1 aqui. E eu tô ligado que aqui perto tem um vendedor também. Bom, depois de procurar um pouquinho, ele apareceu aqui, ó. Olha aí. Estilão mendigo. Vamos conversar com ele aqui. Ih, rapaz. Vamos ver se a polícia não tá vindo aí, né? Aí, ó. Compramos umas drogas, então. E agora é o seguinte. Vamos vender, né? Vou pegar um carrinho aqui. Emprestado. Dá licença, hein? Eu acabei ferrando o meu carro de Fórmula 1 no processo. Então vamos com esse aqui mesmo. Vamos marcar aqui no mapa. O próximo aqui eu vou no território dos balas. Eu acho que lá vai ser bem promissor, hein? Estamos chegando aqui, então. Olha aí. Cadê esse vendedor, hein? Ah, ali, ó. Na antiga casa do CJ. Ah, ele aí. Bom, aqui agora eu quero vender, né? Então eu vou passar pro lado de cá. Que eu vou selecionar a heroína. Parece que ela vai dar mais lucro pra mim ali, ó. Ela tem um lucro potencial de 28. 2.000, né? 2.868. Então vamos vender aqui. Conseguimos ali, então, 5.400. Tem mais algumas outras que a gente pode vender aqui. A gente pode vender maconha. Vamos selecionar aqui. Esse ácido aqui também. Vamos selecionar. Vou vender tudo que eu tenho aqui. Ó, estamos ganhando um dinheirinho bom ali, hein? Ah, esse aqui já tem um potencial de perda, né? Eu posso perder ali 1.800 dólares. Vamos arriscar aqui. Tá, ganhei um bolão ali. Vamos ver. Esse aqui eu posso perder quanto se eu vender? Não, tranquilo. Vamos vender tudo. Vendemos aqui, então. Ó. Ah, peraí. Parece que eu desbloqueei um nível. Vamos ver aqui. Ah lá, eu tô nível 2. Interessante isso, né? Que a gente vai vendendo as coisas e vai desbloqueando o nível. Assim como no GTA Online, né? Bem interessante. E, pessoal, acabei de vender a droga e já tem polícia atrás de mim. Três estrelas. O bagulho vai ficar feio aqui, hein? Ó o helicóptero chegando aí. Nossa Senhora. Calma aí, pessoal. Tava vendendo só umas balas ali. Nada demais. Tem que virar aqui, senão a polícia vai me ver. Sai! Sai da frente! Vamos ver se a gente consegue escapar rapidamente dela aqui. Ó, eles foram lá no local onde eu tava vendendo. O helicóptero vindo ali. Nossa Senhora, peraí. Deixa eu passar pra cá. O fuga acontecendo aí, ó. O cuba da Tchabilton tá atrás de mim. Nossa Senhora, a polícia passando ali. Nossa, ele não me viu. Vamos no próximo vendedor aqui, ó. Já tá aqui do lado. Vamos ali no vendedor pra comprar um pouco mais. Ó, que lugarzinho mais marotado, hein? Vamos entrar ali. E eles só ficam nos lugarzinhos mais escondidos, né? Olha só onde é que o cara tá. Vamos chegando aqui, então. Vamos continuar comprando aqui. Esse aqui ele não tem. Ele tem set pra vender desse. Vamos comprar tudo, cara. É o que eu quero ficar. Eu quero ser o maior vendedor de drogas de todos os tempos. Então vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Pegar o nosso carrinho. E nós vamos vender a droga que nós compramos. Aquela hora pode ser que alguém tenha visto a gente fazer a negociação. E chamaram a polícia. Vamos ver se agora a gente consegue um lugar mais escondido. Pra tentar evitar esse problema com a polícia. Chegamos aqui, então. Mais um vendedor. Fala, fi. Vamos selecionar aqui pra vender agora. Vamos vender tudo. Vendemos aí. Conseguimos um dinheirinho bom. Agora é torcer pra que ninguém tenha visto a gente, né? Apesar que tem umas gangues aqui. Ih, rapaz. Acho que esses caras já estão manjando, hein? E foi só eu falar aí, ó. Foi só eu falar que os caras estão manjando. Aqui perto tem uma gangue também. Eu acho que os caras já controlam o tráfico aqui. Acabaram chamando a polícia. Agora cinco estrelas, cara. Estão atirando em mim, ó. Rapaz. Calma, gente. Eu não sou líder do tráfico, não. Aí vocês poderiam dar uma olhada nas gangues ali. Porque eu só tô comprando e vendendo. Vamos então marcar o aeroporto aqui. Vou tentar pegar um avião pra poder fugir. Ah, não vão parar na pista. É sério? Vai. Não. Não, eles vão me parar. Não. Não, vou ter que fugir, cara. Vou ter que dar um jeito de fugir. Ui, consegui. Eu acho. Ó o helicóptero passando aqui. Não. Não. Voltou de volta aqui. Acabei não conseguindo fugir aquela hora. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Caso vocês queiram baixar esse mod, o link vai estar aqui na descrição. Ô, rapazinho aqui. Caso vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, não esqueçam de se inscrever. Deixar um like também, que ajuda demais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. E tchau. E tchau, tchau.